Nós trouxemos aqui o Jeff Português, que fica ali na pracinha Escalamandria Sobrinho, em frente à Associação Ferroviária de Esportes, ao estádio da Ferroviária, né? E ele meio que toma conta lá e dá aula pra rapaziada de skate. Também tem um trabalho social, vai na escola, apresenta o skate como modalidade, como esporte e tal. E falou da crescente prática do esporte a partir da medalha olímpica que teve da menininha lá. Como que é o nome dela? A Fadinha. Isso. E no Panamericano agora ela ganhou também. Ganhou também, né? Ganhou também. Então, que vem fomentando a prática desse esporte, que já vem desde os anos 90 com aquele movimento grunge, né? Dos roqueiros lá, do... Como é que era o nome? Nirvana, de Hot Chili Peppers. E aí aqui no Brasil, o Charlie Brown, né? O Charlie Brown, né? O Chorão trouxe muito isso, né? O Chorão trouxe muito à tona o skate. O skate, né? Porque ele praticava e cantava e tinha uma influência com a moçada e acabou desenvolvendo o esporte. Exatamente. Ele explicou várias coisas, tipo de equilíbrio, como fazer a molecada perder... As manobras, né? A molecada perder medo. Assim, começa sentado, tenha o equilíbrio, vá levantando devagar. Então, você levar até as escolas, apresentar as pessoas... O bicho de sete cabeças acaba virando mito, né? Sim, com certeza. Porque como você pensa que eu vou parar em pé em cima de um negócio com roda? Difícil, hein? É difícil. A primeira vez que eu fui andar de skate, eu torci o tornozelo. Mas aí...